Em Aracatuba, durante o mês de julho, o Parque Ecológico Baguaçu, o Parque da Fazenda e o Bosque Municipal estarão abertos para a visitação do público todos os dias das 8 da manhã às 5 da tarde. A Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade recomenda que cada pessoa leve sua garrafa de água, alimentos e se estiver com animal de estimação, para passeio que o mantenha na coleira e tenha um saco para recolher o lixo. Quem for aos parques com grupo acima de 15 pessoas e queira fazer turismo ecológico com um guia deve fazer o agendamento prévio através do telefone que está aqui na tela, 18 3607 6550.